É, rapaziada, e o Hugo Cabral conseguiu uma proeza surreal ontem, ele conseguiu ficar no bolso pra Anilson, Anilson que é um zagueiro horroroso, ontem ele fez gol contra, quase fez outro gol contra finalizando uma bola no travessão, errou em umas duas vezes na saída de jogo que quase que ele entregou mais uma vez a paçoca pro Santa Cruz fazer o gol, então assim, ele falhou em pelo menos quatro vezes ontem no jogo de forma muito grave, só que tipo, todas as vezes que ele marcou o Hugo Cabral, ele conseguiu desarmar o Hugo Cabral, ele ficou no bolso pra Anilson, não é à toa que a página zorrinha tava tirando sarro aí, ó, procurado o Hugo Cabral, recompensa aí cem reais de crédito nas portas da sorte e tal, rapaziada, foi inacreditável, porque assim, pra você ficar no bolso pra Anilson, é porque você tem que ser muito ruim, porque eu volto ao ponto. Anilson, beleza, depois ele fez o gol, se redimiu um pouco, mas assim, foi uma partida tenebrosa de Anilson, qualquer jogador decente passa pro Anilson com uma certa facilidade até, seja ganhando ali numa marcação pressão, ganhando numa dividida, seja passando no mano a mano com algum drible e tal, Anilson já foi humilhado várias vezes aí na Série B e tal, nesse início de temporada também começou mal, enfim, cara. Mas vamos lá, compartilhar aqui alguns gols aí do clássico dos clássicos, Santa Cruz e Náutico, 3x3, um bom clássico de se assistir, as duas defesas muito mal, os goleiros péssimos, Wagner e também o goleiro do Santa Cruz, Matheus e Inácio, muito mal os dois, a zaga do Santa Cruz e do Náutico muito mal, agora o ataque de fato funcionou, né rapaziada? Vamos dar play aqui e soltar alguns melhores momentos aí de Santa Cruz e Náutico. Cruzamento de cabeça, o goleiro do Náutico nunca vai chegar, Wagner é o famoso, cabeceou é gol, chutou é gol e aí o Santa Cruz abriu o placar rápido e cedo no início aí do primeiro tempo. Destaque que o Santa Cruz sempre esteve na frente do placar, o Santa Cruz abre o placar, sofre o empate, faz 2x1, sofre o empate, depois faz o 3x2 e sofre o empate também. Aqui vai uma boa jogada do ataque do Náutico, Matheus Carvalho que começou bem na temporada, nos 3 jogos ele participou diretamente nos gols do Náutico, no primeiro jogo contra o central ele fez gol, no segundo jogo ele deu uma assistência e fez gol também, se eu não me engano, e nesse terceiro ele deu uma bela assistência aí pra Júlio, que fez uma boa partida também, viu? Fez 2 gols e 2 gols de um centroavante, ele aparenta que vai fazer uma boa temporada aí no Náutico nessa próxima temporada. Vamos passando aqui, rapaziada. Destaque também a Souza, o ataque fez uma ótima partida. Aí começa a espataquada da defesa, né? Finalização, bate... É até engraçado, não dá, mano. Não dá, Anilson e Wagner, gente, é muita ruidade. Aí chuta a bola, desvia, bate na trave, bate na panturrilha de Wagner, bate no calcanhar de Anilson e entra, gol contra de Anilson. 2x1, Santa Cruz. Anderson Ceará, que por sinal é um bom camisa 10, bom meio atacante, tá? De olho nele, eu já venho percebendo aí nos últimos 3 jogos, ele sempre muito participativo, não se esconde do jogo, busca muito bem a bola. Ó, detalhe pra essa bola de Souza, mas antes de dar detalhe pra essa bola de Souza, peraí. Mais uma vez ressaltar que Anderson Ceará é um cara que tecnicamente você vê que tem um trato com a bola diferenciada, então é um bom jogador, tá? Tem boa qualidade de passe, tem boa qualidade de chute. Ó, agora, olha essa bola de Souza, vou falar em qualidade de passe pra Júlio, meu irmão. Souza que ontem fez uma excelente partida também, deu um passe aí espetacular pra Júlio receber, dominou muito bem Júlio, por sinal. Um gol difícil de se fazer, tirando a marcação aí do goleiro, fazendo o 2x2, tá, rapaziada? E a Nilson, pra complementar, quase faz mais um gol contra. Ó, bela bola de Anderson Ceará aí. É, hein, não dá não, não dá pra levar a Nilson a sério não. Quase mais um gol contra de a Nilson aí, tá, rapaziada? Ó, detalhe, quase gol contra de a Nilson. E assim, Hugo Cabral ficou no bolso pra Nilson, tá? Detalhe pra isso. É, e aí mais um gol de Santa Cruz. Finalizando no canto, e Wagner tenta pegar essa bola, ele pensou que a barra tinha 3 metros, né? Tipo, que o gol era uma barra de futsal, tentou pegar com o pé. Poucas vezes eu vi um goleiro fazer isso. Normalmente, é, você abre assim as pernas, lá ele, é mais próximo, né? E não tão distante assim do gol. Você se joga nessa bola, em tese. Ele foi tentar fazer uma defesa de futsal, e acabou tomando, porque é um goleiro fraco, né, gente? Porque é um goleiro fraco. Ó aí, Heitor, fala dele agora, Nilson, pancadão de longe, e Matheus Inácio aceitou, né? De fato, foi um chute forte no canto, mas era uma bola defensável no meu ponto de vista, tá? Enfim, tá aí, Náutico 3, Santa Cruz 3, bom jogo de futebol. Mas as defesas aí, meu Deus do céu, uma coisa tenebrosa. Ó, agora vamos falar sobre, destaque pra tabela, que o Porto é o vice-líder, e o líder é o... Eu esqueci agora quem é o líder, não vou negar pra vocês. A gente fez a live completa sobre isso aí ontem, mas o esporte é o líder moral, aspas, porque tem o maior aproveitamento. Se o esporte tá com um jogo a menos o esporte, se o esporte ganhar no próximo jogo, o esporte vai a sete pontos e assume a liderança. Tem o Retro ainda também, que tem dois jogos a menos em relação ao líder e ao vice-líder, e um jogo a menos em relação ao esporte. Então tem o Retro que estreou bem, metendo 5x0 aí na estreia do pernambucano, tá? Agora vamos passar pra falar sobre Copinha, de fato. Hoje tem, hein? Esporte Cruzeiro aí, sete e meia da noite, transmissão pela Esporte TV. Cássio Zirpoli colocou o retrospecto do esporte aí, em todas as participações na Copinha. Em 21 participações, esta é só a quarta vez que o esporte chega nas oitavas, com o teto sem nas quartas. Esse time atual deverá fornecer três ou quatro jogadores para o time profissional. Ainda neste ano, por baixo, de fato, no mínimo de três ou quatro jogadores, o esporte tem que fornecer para o time principal, sim. Detalhe mais uma vez aí, para falar a respeito do chaveamento, tá, rapaziada? Deixa eu só passar aqui para vocês a informação do chaveamento e passar aqui os jogos de hoje. Mirassol contra o Palmeiras, 9h45 da noite, segunda-feira. Tem o jogo do Floresta contra o Atlético Paranaense, o Cruzeiro contra o Esporte e o Goiás contra o Novo Horizontino. E amanhã tem os jogos aí, complementando aí a fase de oitavas de final. Mais um detalhe sobre retrospecto. A última vez que o esporte chegou nas oitavas de final foi contra o Cruzeiro em 2016 e foi eliminado contra o Cruzeiro por 2x1. A gente espera que esse teto seja quebrado contra o Cruzeiro, né, rapaziada? Agora, de fato, vamos passar aqui os bastidores da rapaziada da Copinha. Vou deixar a tela aí para vocês, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sino. Foi bom, eu gostei demais desse bastidores que o esporte soltou. Mostra a maturidade, a liderança que vai formando no grupo de jogadores. E, de fato, esses jogadores, foi muito mais importante ter esse jogo contra o Corinthians, ter essa boa fase de grupos na Copinha, pegar esses jogos mais cascudos contra uma torcida chata e forte que é a do Corinthians. Lá em São Paulo, é muito... Cria uma casca muito maior. Desculpa o ódio de cachorro e latindo, mas eu não vou parar o vídeo agora. Cria uma casca muito maior para essa rapaziada da base do que jogar contra o Mago Arifar de Casa ou contra, sei lá, o Petrolina na Ilha do Retiro. Mas é aquilo, né? Terminou a Copinha, aí, meu irmão, vai ter que jogar campeonato pernambucano sim para ganhar casca no time profissional, depois avançando para uma Copa do Nordeste e, se possível, também, se conseguir fazer uma boa temporada, também jogar a Série B do Campeonato Brasileiro e, posteriormente, Série A e vender por milhões e milhões, que esse é o objetivo da divisão de base, né? É retornar tecnicamente e financeiramente aí para o clube o esporte que precisa de grana, sem dúvidas nenhuma. Vamos colocar aqui a principal parte dos bastidores, que é a partir do minuto 4 e 17, tá, rapaziada? Deixa o like aí novamente, se inscreve no canal que não for inscrito e ativa o sininho das notificações. Temos juntos. Coragem para encarar o jogo como ele deve ser encarado e atitude para não negar a natureza da gente. E, acima de tudo, não negociar a nossa essência. O nosso jogo é um jogo ofensivo, tá, rapaziada? Paraíta, rapaziada. Porra, esse início de Suede Lima foi muito interessante. Não vamos perdendo essa essência, que é jogar ofensivamente. E o esporte foi ofensivo durante os 90 minutos. Mesmo depois que vira o jogo, o esporte cria a principal chance de gol num contra-ataque ali que Mateuzinho finaliza e tal e no rebote o goleiro do Corinthians faz um milagre. Mas, assim, é muito interessante. É isso que o esporte precisa. O esporte é um time de linha ofensivo, pô. Então, eu gosto mais do trabalho do Suede Lima, tá? Vamos pra vocês aparecerem. É jogo e quando acabar o jogo, a gente vai entrar num nível maior do que quem vai entrar. Vamos, vamos... Vamos, vamos... Vamos, 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 vamos... Vamos, 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 vamos... Vamos, 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 vamos... É de Santa Mara pro mundo, ó. Santa Mara pro mundo. O José Friel, o José Friel... O que jogou o Fábio foi o melhor em campo disparado no meu ponto de vista, tá? Não errou nada. Pra mim, ele foi melhor do que o Juan Xavier, inclusive. Porque fez o gol e também jogou muito bem. Errou pouquíssima... Eu não lembro, é que eu volto ao ponto, eu não lembro dele errar alguma coisa na partida. Se ele errou, beleza, eu tô esquecendo a minha memória e tal, mas eu não lembro dele errar nada. Vai, 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 vai. Você é fiel. Vai, ele tem a minha... Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos, vamos! 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 Valeu! Vamos, vamos! Vamos, vamos!